Vamos lá pessoal, sou Dr. Vitor Magalhães, oncologista, e a gente vai continuar aqui com nossas análises de estudos e notícias que saíram, ou que podem sair, enfim, dentro da oncologia, também da oncologia integrativa, nutrição, hábitos, tudo isso relacionado ao câncer. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que infelizmente não saiu na notícia, não saiu nas principais mídias, não saiu nas principais redes de jornal, televisão, internet, para o público leigo. A gente teve outras notícias que foram legais, mas que ainda precisam de muitos estudos para se comprovarem, e em comparação a gente tem uma notícia aqui super legal, que já vai mudar a prática, a gente já vai colocar em prática a partir de agora, mas que não é tão impactante assim o resultado, e aí não dá notícia, não vem de notícia, infelizmente. Mas, a gente vai falar sobre essa droga aqui, Trastuzumab, do Uruxtecan, o TDXD, que teve um resultado muito interessante em um tipo específico de, um grupo de pacientes com câncer de mama, tá? Então, vou comentar para vocês aqui essa notícia, que deveria ter saído na frente de outras notícias, mas vocês vão ver a importância dela. Antes de mais nada, eu ia pedir para vocês clicarem no botão gostei do vídeo, na mãozinha, e clicarem no sininho para ativar as notificações, para seguir o meu canal também, que a gente sempre vai ter notícias comentadas aqui sobre oncologia, e isso vai ajudar bastante a esse canal crescer, e ter os comentários aí com a minha opinião sobre tudo que sai dentro da oncologia. Então, a gente vai começar aqui falando sobre essa medicação, lembrando que a gente está recente do congresso americano, que é praticamente o mundial de oncologia, e esse artigo saiu nesse congresso agora, né, de oncologia. Então, a gente teve uma... muitos estudos saem importantes, saem nesse congresso. E aí teve esse aqui, que é o Trastuzumab-Durux-Tecam versus tratamento da escolha do médico, ou seja, foi um grupo, um estudo, comparou essa medicação versus qualquer outra medicação em um grupo de pacientes muito específico, que é esse grupo de HER2-Low, metastático ou irressecável. O nome do estudo é esse, e foi um estudo de fase 3, né, então aqui a gente tem estudos de fase 1, relembrando, né, são estudos de fase 1, que são estudos de dose, de testar a dose nos seres humanos, qual é a dose certa, testar a tolerabilidade, testar efeitos colaterais. Tem os estudos de fase 2, que você pega um grupo maior de pacientes, 30, 50, 60, 100, só para ver o resultado ali, mais ou menos, ver se é um resultado que vale a pena partir para os estudos de fase 3, e aí a gente parte para os estudos de fase 3, que são estudos comparáveis, né, você compara um grupo com outro grupo, ou com três grupos, enfim, e nesse grupo, nesse estudo de fase 3, foi um estudo bastante grande, que aqui vou comentar para vocês, né, 557 pacientes foram selecionados para participar desse estudo, né. Então, é um, esse estudo pegou esse número de pacientes, e eles foram divididos em um grupo, em dois grupos, né, um grupo fazia o medicamento, e o outro grupo fazia uma quimioterapia na escolha do médico. Sendo que, esse grupo de pacientes, eles já tinham sido tratados com duas linhas de tratamento, né, Que pacientes eram esses? Pacientes com câncer de mama metastático, que já tinham passado por dois tratamentos para o câncer de mama metastático, e o câncer já tinha avançado, ou seja, já eram pacientes que já tinham sido muito tratados, né. E esse grupo de pacientes mais específico ainda, era um grupo de pacientes que ele tinha essa molécula HER2, talvez quem tem câncer de mama já tenha ouvido falar, HER2, low, HER2 de baixa expressão. Essa molécula no câncer, que a gente testa lá no tumor, na imuno-histoquímica, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ele pode ser zero, totalmente negativo, pode ser um, pode ser dois, e o dois a gente tem que fazer um estudo adicional para saber se é o, é como se fosse dois mais, dois menos, né, e três. Se ele é dois mais, ou se ele é três, ele é super positivo. E se ele é um, ou esse dois menos, né, que eu tenho fiche negativo, a gente não tratava eles com medicações específicas para essa molécula HER2, porque ali a gente considerava que era igual zero, negativo, né. E aí, esse grupo de pacientes, né, esse estudo, mostrou que essa medicação teve um resultado muito interessante nas pacientes não com o HER2 positivo, mas nas pacientes com o HER2, um ou dois sem o fiche negativo. Então, é um grupo muito importante de pacientes HER2 negativo, né. Lembrando que o HER2 tem ali em torno de 40% dos pacientes, talvez até menos, e metade desses 40%, então uns 20% dos pacientes com câncer de mama, eram consideradas negativas, né, totalmente negativas. 0, 1 ou 2 menos, né. E, então, agora, a gente considerando 20%, a gente consegue tratar mais, um percentual maior de pacientes, né, com essa medicação. Então, esse estudo testou dessa forma, né, esse medicamento versus qualquer outra quimioterapia, já que eles já tinham sido tratados com mais de duas quimioterapias, e os resultados foram muito interessantes. Aqui a gente tem os grupos, né, e temos um acompanhamento de mais ou menos 18 meses, que dá ali em torno de um ano e meio. E o tratamento médio, né, foi de 8 meses nos pacientes com a medicação, e de 3 meses, 3,5 meses com qualquer outra quimioterapia. Então, a gente tem 3,5, 4 meses, 5 meses, 6,5 meses, 7,8 meses, quase 5 meses de diferença de tratamento, né. E, então, assim, é uma diferença muito grande de tratamento. A gente não consegue, praticamente não consegue ter ganhos, assim, em torno de seis meses quando a gente compara um medicamento com outro medicamento, com outro tratamento. Então, a gente teve uma resposta muito grande. A maioria das quimioterapias você ganha, assim, um mês, dois meses, três meses. Quando a gente tem ganho, assim, de cinco, seis meses de diferença, é um ganho muito interessante. Aqui a gente tem as curvas também, né? Curvas de sobrevida, por exemplo. Os pacientes que fizeram a medicação, aqui a gente tem nesse outro gráfico, só para vocês verem. É 23 meses de sobrevida versus 16 meses. Então, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 7 meses de diferença. Então, é uma diferença muito grande. Então, é um medicamento muito novo. É muito interessante, tem um ganho muito importante para esse grupo de pacientes que a gente não usava esse tratamento específico. Esse medicamento é um medicamento interessante porque ele tem um mecanismo de ação que não é novo, mas é uma mistura de uma terapia-alvo com quimioterapia, né? Você pega uma terapia-alvo e pendura na molécula uma quimio. Então, essa molécula vai se ligar no tumor, especificamente no alvo do tumor, e vai jogar a quimioterapia ali dentro do tumor. Então, tem muito menos efeitos colaterais e o tratamento, o resultado é bem mais específico. Então, é isso. Esse medicamento teve um ganho muito interessante, muito expressivo, que a gente vê poucas vezes na oncologia, nos medicamentos. E isso não foi tão noticiado assim. É um tratamento interessante para um grupo de pacientes, então não são para todas as pacientes, são para as pacientes com HER2, que é uma mulher quando câncer de mama, HER2 com baixa expressão, HER2 1 ou 2 cruzes com fiche negativo. Acho que tem o HER2 positivo, já podem usar esse medicamento. Então, a gente vai usar ele praticamente em quase todos os pacientes com HER2 positivo. Então, a gente vai abraçar um grande número de pacientes que tem essa mutação. Quem não tem, é outro tipo de tratamento, não se preocupa, é outra história. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse vídeo, sobre esse estudo também, é só colocar nos comentários aí. E se vocês gostaram do vídeo também, curto. Não se esqueçam de seguir o canal. E comentários e sugestões também, se vocês tiverem mais sugestões de temas, de notícias que tenham saído, dúvidas, é só colocar nos comentários aí também que a gente vai selecionando e fazendo esses comentários. E conto com a ajuda de vocês também para divulgar e fazer esse canal crescer, tá bom? Então, é isso, gente. Um abraço. Tchau.